E eu poderia lhes dizer que eu só não matei a minha igreja nos últimos anos em razão do fato de ter assumido um forte compromisso com a pregação expositiva das Sagradas Escrituras e não apenas isso, um forte compromisso com aquela tradição do calvinismo em que o pastor assume diante da igreja a incumbência de expor livros inteiros das Sagradas Escrituras. Então há anos eu uso esse método, tão presente no ministério de João Calvino em Genebra, tão presente também no ministério do grande pregador galês, Martin Lloyd-Jones, na capela de Westminster, que fez exposições que entraram para a história do cristianismo, como as magistrais exposições sobre a carta aos efésios e a carta aos romanos. Eu diria que se você quer combustível para a alma, quer alguma coisa que aqueça o seu coração, em nome de Jesus, compre os volumes completos de efésios e romanos das exposições do chamado doutor Martin Lloyd-Jones. Então, por ter tido esses homens como referência na minha vida e administrado o meu próprio ministério, visando deliberadamente imitá-los, especialmente o doutor Martin Lloyd-Jones. Eu diria para vocês, sem constrangimento, que durante a maior parte da minha vida eu tenho ido para o púlpito pensando em tratar o texto do jeito que o Lloyd-Jones tratava. Procurando realmente encarnar aquele modelo de pregação expositiva que põe a igreja em contato direto com o texto bíblico e que amarra o pregador à passagem das Sagradas Escrituras que ele se propõe expor. Por que eu disse para vocês que a pregação expositiva salvou o meu ministério? A pregação expositiva, me perdoem repetir, pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia. Nos últimos anos eu fiz a exposição de Josué, de Juízes, Gálatas, mas eu estou falando de não deixar escapar vírgula, de analisar até as conjunções adversativas, de não deixar escapar nada. Eu acredito que o Lloyd-Jones foi, para a Britação 20ª o que o Charles Spurgeon foi, para a história 19ª. Alguns pessoas chamam Edwards o último Puritano. Eu referi a Martins Lloyd-Jones como talvez o último de os puritans. Não havia nada flashado sobre ele. Não havia nada a olhar para ele. Ele não havia nem gimmicks ou tricks. Ele era um homem que era um médico médico, que felta a chamada de Deus a ser um de souls. Quando você met com ele e conversa com ele, você deixou com ele a greater hunger para Deus e para o conhecimento. E em um certo sentido, ele trouxe o gospel para o mundo contemporâneo. Em um muito contemporâneo. Em um dia que o Lloyd-Jones pastored, a British churcheses were experiencing a drought. A declínica em números começou. E em muitas vezes, o Lloyd-Jones faced o que nós fazemos hoje. E o seu escolhe era de forma diferente. O seu escolhe era de removimento o que as pessoas pensavam que era essencial para atratar modernos humanos e, instead, para atratar eles a timeless attraction de Cristo. Ele era grave in the pulpit e urgentes sobre os souls de pessoas listening. E ele fez isso com tanta passion e alegria e clareza. As well as profound systematic theology, você não pode ler ou hear a Lloyd-Jones sermon without realizing the interconnectedness of what he's doing. It was absolutely clear. It was absolutely logical. They could all understand it. But the fire was there. Light without heat never affects anybody. It's no use to anybody. Heat without light is no good. You must have light and heat. What is preaching? Logic on fire. He was simply seeking to be faithful to what he read in the Scriptures, that the Word of God must come with the demonstration of the Holy Spirit and of power. And all of his love for the Scripture, all the passion of his heart for the glory and honor and sovereignty of God just came roaring out of him. It was expository, discerning, diagnostic, soul-stretching, mind-stretching, life-changing, preaching. O A CIDADE NO BRASIL